Então, gente, hoje eu vim mostrar esse short aqui, como eu vou fazer com ele. Esse short aqui é meu, olha como eu tô gordinha. Então, aí eu vou... Tá vendo aqui? A mulher fez uma costura pra mim. Aí eu vou decorar ele pra vocês verem, tá? Até mais.